assista mais um vídeo sobre como funciona anticoncepcional injetável esse método é ideal para quem esquece de tomar a pílula diariamente ou não pode usar os anticoncepcionais orais por orientação médica anticoncepcional injetável pode ser usado de forma mensal quando composto por estrogênio e progesterona ou trimestral quando apenas progesterona sempre na região glútea a injeção deve ser comprada e aplicada na farmácia perante apresentação de receita no primeiro dia de menstruação no mensal a próxima aplicação ocorre em 30 dias para o trimestral depois de 90 entre a injeção mensal a pílula de viola ou adesivo anticoncepcional a diferença básica é mais na forma de aplicação e muda praticidade já que o esquecimento é um problema muito comum mas a eficácia é a mesma uso da injeção trimestral também é recomendado para quem não pode ou não deseja o uso do estrogênio pois sua base é somente de progesterona a injeção mensal por causa dos hormônios combinados tem os mesmos riscos que a pílula ou adesivo anticoncepcional como trombose infarto avc problemas no fígado isso não muda independente da via de administração ou seja se oral ou injetável obrigado por assistir e não se esqueça de curtir este vídeo ative as notificações e caso tenha mais dúvidas deixe nos comentários o canal doutor responde não fornece aconselhamento médico diagnóstico com tratamento todos os conteúdos são meramente informativos com